Gente, é vir pra cá direto, direto. Chegou, olha, vim aqui, foi a Cris que mandou, quero ser bem atendido, gostou dessa? Gostei, gostei, essa é boa. Olha, realmente, é brincadeira, uma ducha como essa, você que tá reclamando que tem pouca água, toma aquele banho miserável de pingo, fica procurando, é muito quente ou muito frio. Tá sendo quanto essa? 179,90. É a jet tubo, tá? Aquela que intensifica, dá mais água, dá mais pressão. Dá mais pressão, se você tem problema de pressão no seu banheiro, essa é a sua solução. Não é? É uma maravilha, gente, tomar banho gostoso. Agora vamos falar de cuba, porque é muito importante, a pia pode ser linda, toma essa cuba porfeia, que vantagem a gente vai levar? Essas cubas que a gente vai mostrar a vocês são da Straknox, são cubas excelentes, essa aqui redonda pra lavabo, olha que bonita, tá quanto, Mário? Tá 52,90. 52, todas tem, são em aço, 304, polimento de alto nível, tem emborrachamento externo, olha, uma qualidadinha, parece a oval. Tá 59,90. 59,90, inox martelado, muito bonita. Agora aqui seriam as cubas pra cozinha, né, Mário? Exatamente, eles têm uma linha muito grande de cubas pra cozinha também. Tá, essa retangular aqui, que é uma pia pra cozinha, ela tá saindo... Por 44,90. Tudo preço à vista? Tudo preço à vista, mas temos mais de 25 mil itens em quatro vezes. 25 mil itens, é brincadeira. Deixa eu dar os dois endereços pra você, depois eu vou voltar mais, eu vou pra parte de pisos. Você que tá procurando, nem perca tempo. Marchinal Tietê, 7.849, na Água Branca, telefone 0800 120266. E na rodovia Fernão Dias, quilômetro 82, Jardim Cabo Sul. Promoção até sábado, de segunda a sexta das oito, até as 22 horas, tem tempo de sobra. E sábado das oito, o Ajo 18. Telenorte, preço tão baixo que até a ficha foi ao chão, eu volto já, já. Certo, Márcia? Tchau.